Me pensa, amigo das firmas, como o pó do Caipira se torna compositor. Me pensa, amigo das firmas, como o pó do Caipira se torna compositor. Bom dia, Viola Sertaneja Gospel. Você está ouvindo Viola Sertaneja Gospel. Viola Sertaneja Gospel. Viola Sertaneja Gospel. Viola Sertane Gospel. Viola Sertane Gospel. Viola Sertane Gospel. Viola Sertane Gospel. Viola Sertaneja Gospel. Viola Sertane Gospel. Viola Sertanejo Gospel. Viola Sertaneja Gospel. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, por tudo. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor, por tudo. Graças, Senhor, por tudo. Graças, Senhor, por tudo. Graças, Senhor. Graças, Senhor, por mais esse dia. Um dia abençoado que o Senhor está nos dando. No privilégio, Senhor, é o privilégio, Senhor, é o privilégio de estar com o Senhor. E o privilégio de estar com vida. Te damos graças, Senhor, por isso. É que eu te peço e já te agradeço por tudo. em nome de Jesus 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 A Nazareno FM apresenta Viola Sertaneja Gospel. Eu quero convidar a todo o povo de Deus pra adorar conosco nessa canção e dizer tem vitória sim. Aleluia. Tem vitória sim. Tem vitória sim. O crente que ora com fé ele implora tem vitória sim. Deus está ouvindo o crente pedindo com o coração pondrido olhando pro infinito Deus gosta de ouvir ao movimento no céu quando o crente fiel se dirige a Deus a distância que havia dá lugar a sintonia entre Deus e o céu o clamor que começa logo vira uma conversa entre um filho e um pai a ansiedade termina e diante da luz divina a tristeza se vai cantar canta povo de Deus tem vitória sim tem vitória sim tem vitória sim o crente que ora com fé ele implora tem vitória sim Deus está ouvindo o crente pedindo o crente pedindo olhando pro infinito Deus gosta de ouvir é preciso compreender Que sem você merecer Deus te responde Desde a morte de Cristo Ele fez um compromisso De te perdoar Quando a gente erra Ele nos enxerga Através da cruz Então Deus nos perdoa E nos abençoa Pelo sangue de Jesus Aleluia Tem vitória sim Tem vitória sim O crente que ora Com fé ele implora Tem vitória sim Deus está ouvindo O crente pedindo Com o coração contrito Olhando pro infinito Deus gosta de ouvir Aleluia Aleluia Deus está ouvindo O crente pedindo O coração contrito O coração contrito Olhando pro infinito Deus gosta de ouvir O coração contrito Olhando pro infinito Olhando pro infinito Deus gosta de ouvir Tem vitória sim Opa, maravilha Nós aqui também estamos Na sintonia do programa Viola Sertaneza Gospel O coração contrito O coração contrito O coração contrito O coração contrito Olhando pro infinito Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Lembrando também que nós estamos no nosso Facebook, vai lá, Facebook barra Nazarena FM Cuiabá Também tem o nosso Instagram, arroba Nazarena FM 107.9 lá no nosso Instagram Você pode nos acompanhar por lá também Saber todas as informações aqui da rádio, os sorteios Todas as informações Vamos que vamos Facebook barra Nazarena FM Cuiabá 993-425-192 Vamos que vamos Porque o céu é logo ali Maravilha hein Já estamos ao vivo pelo nosso Facebook Estamos com 10 pessoas ali nos acompanhando Você pode compartilhar nossa live E nos ajudar também aqui Vai ser só alegria Creuziane Lourenço A paz do Senhor Estou ligado na programação Manda o alô para nós aqui Em Comodoro E manda o louvor abençoado para nós Deus abençoe Irmã Creuziane Lá de Comodoro Mato Grosso Um abraço para vocês Deus abençoe Pastor Pedro Ferreira Que maravilha Deus abençoe Pastor Pedro Sônia Maria Também bom dia A paz do Senhor Jesus Cristo meu irmão Amém Bom dia Sônia Maria Obrigado pelo carinho da audiência Ronaldo Reis Também Ô Ronaldo Bom dia Pai do Senhor Ronaldo Deus te abençoe Deus te guarde Você só casa sua família Em nome de Jesus Bom dia 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 meu povo Às 5 horas 39 minutos Bom dia Já estou na escuta Presbítero Gleison Dutra Do Jardim Presidente 1 Meus parabéns Felicidade Meu amigo Amém Deus abençoe Irmão Gleison Dutra Obrigado Está pelo carinho Alô irmão Zé Carlos Bom dia Pai do Senhor Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pai do Senhor Eita Está começando a acordar Para todos os caminheiros Para o nosso irmão Diácio do Ovalino Que maravilha João Figueiredo Compromisso com a verdade Que Deus venha abençoar Todos Em nome de Jesus Alô Neurides Para todos os ouvintes Palavrianos Uma ótima quinta-feira Para todos A paz do Senhor Povo de Deus Amém Tudo que ele faz É perfeito Aleluia Glória Eita glória Deus abençoe Obrigado Irmão José Carlos É a paz do Senhor Meu amigo Josimar Amigo É ofereço O programa Para todos No assentamento 21 de abril E todos E todos que estão Na audiência Deus abençoe Mais uma vez Pastor Pedro Ferreira A paz do Senhor Irmão Josimar Aqui a irmã Ariadne É do Altos da Serra Quero mandar um abraço Para o meu esposo E para os meus filhos Meu esposo Irmão Márcio Irmão Márcio Irmã Ariadne Um abraço Para vocês Deus abençoe Obrigado Pelo carinho Bom dia Pai do Senhor Tárcio Moraes Bom dia Pai do Senhor Tárcio Moraes Estou passando aqui Para te desejar Um feliz aniversário Amém Glória a Deus Amém Que você continue Sendo essa pessoa Que você é Um canal de bênção Para a vida De todos que ouve A Rádio Nazarena Tá bom Continue sendo Essa pessoa Simples Humilde Tá Amém Eu quero desejar Que essa data se repita Sabe até quando Só para o arrebatamento Da igreja Pai do Senhor Deus abençoe Amém Tá Um abraço para você Toda a sua família Que Deus continue Te abençoando Em nome de Jesus Tá bom Oi Márcio Acordou cedo Faz o Senhor Parabéns Para o seu aniversário Obrigado Parabéns 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 Para você Nessa data querida Deus te abençoe Você e sua família Continua sempre assim Tá Deus abençoe Glória a Deus Deus abençoe Obrigado pelo carinho Da audiência Irmã Iracir Irmão Serafina Cimento Toda a família Deus abençoe Ronaldo Reis Ele está lá em Terra Terra Nova do Norte Olha que benção Um abraço Ronaldo Reis Deus abençoe Vanívia Vanívia já chegou Por aqui Já fazendo aquela Jantinha básica Lá no Japão Paz do Senhor Paz do Senhor Bom dia Bom dia Para vocês Que Deus abençoe E boa noite Para vocês Deus abençoe Obrigado pelo carinho Da audiência Irmã Terezinha Teixeira Bom dia Paz do Senhor Irmã Terezinha Teixeira Obrigado pelo carinho A Vanívia está mandando É Acho que ela compartilhou Ali né Com a Gorete Lima O Júnior Silva Nereu Aparecido Maria Takaki Márcia Midori Midori Isso Também Quem mais aqui Masami Itou Será que é isso mesmo Masami Itou Deus abençoe Célia E a Chima Deus abençoe também Obrigado Meu Deus Tem muita gente Aqui já Nós estamos com 14 pessoas Ali no Facebook É para a glória de Deus Que nós desaparecemos Que a glória dele Seja manifestada Através da nossa vida Tudo aqui é para ele Bom dia Irmã Né Oliveira Paz do Senhor Lá em Nova Mutu Nos acompanhando Deus abençoe Márcia Midori Oi Oi Márcia Terezinha Teixeira Parabéns Felicidades Que Deus te abençoe sempre Amém Valdeci Bueno Bom dia Josimar Soares É o louvor é para minha mãe Ana Pereira Que está se É Está se Não entendi Amém É Vanívia dizendo Uai Está fazendo aniversário hoje Uai Então feliz aniversário Que Deus É que Deus Abra os céus E derrame sobre você Benção sem medida Amém Deus abençoe Irmã Vanívia Obrigado pelo carinho Tá Nereu Aparecido Deus abençoe Nereu Abraço É Está aqui Continuando a mensagem Do irmão Valde É que ele mandou três Aí não Por isso que eu não entendi Agora vamos lá É Bom dia Josimar Soares Feliz aniversário Que Deus te ilumine E que Deus te guarde E te dê Saúde Dia após Dia É Que jamais É Tem de faltar O azeite Sobre a tua cabeça E que Deus te abençoe O senhor e sua família Em geral Parabéns É Amém Deus abençoe Obrigado pelo carinho Da audiência Obrigado mesmo Irmão Valdeci Bueno Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Paz do senhor Irmão Josimar Parabéns pra você Muitas felicidades Que Deus abençoe sempre As bênçãos De Deus Seja Esteja sobre você Neurites Cadê você João Neto Por cá Parabéns Josimar Ô João Neto Um abraço pra você Neurites deve estar dormindo O Neurites deve estar dormindo Bom dia Bom dia Opa Bom demais Irmã Olívia Eu quero ouvir um hino Josimar Se for sertanejo Nós dá um jeito aqui Se for sertanejo Eu quero ouvir um hino Que maravilha É bem vindos aqui Que bem Um abraço Você especial Com Daniel Samuel Ê maravilha de Deus Amém É o Luan É o Creito Eu amo seu programa Neurites também Tá chegando aí Ê maravilha Também tá aí São Martins É ele mesmo Pai do Senhor Deus abençoe Opa Daqui do Jardim Gamado Nós estamos aqui Também sintonizados Na programação Quero aqui mandar um abraço Para todos os irmãos Que estão na sintonia Ouvindo Você caminhoneiro Que está a pegar a carreta agora Você que é Uber Você é taxista Você é motorista de ônibus Para os irmãos Que estão aí Na sintonia Nesta manhã Que Deus possa te abençoar O seu dia Posso dar um dia abençoado Para cada um de nós Irmãos Irmãos É só Deus Para nos abençoar O nosso dia Você já falou com Deus hoje Se não falou Fala com Ele Agradeça a Ele Pelo dia Pelo ar Que você está esperando Amém Deus abençoe Josimar Soares Fica na paz Irmão Devanil Deus abençoe Obrigado pelo carinho Da audiência Obrigado você Sua casa Sua família Que Deus abençoe Toda sua casa Toda sua família Em nome de Jesus A paz do Senhor Parabéns Irmão Josimar Que Deus continue Te abençoando Sua vida E de sua De sua irmã Selma E também O seu esposo Levino Irmã Selma Irmão Levino Obrigado pelo carinho Deus abençoe Os de sempre Deus abençoe Parabéns Feliz Felicidade Muitos anos de vida Ore por mim É mais A Maria Regina Estamos Pegando o voo Para Santa Catarina Olha só Rapaz Tá Tá escapando Tá escapando Né irmão Paulo É bobo Tu tá escapando Do calor Que bobo Hã Esse bobo Tá ligeiro Né Esse bobo Tá ligeiro Rapaz Ele viu Que vai Chegar Tá chegando Quarenta Quarenta e um O que Eu vou É pra Santa Catarina Que lá O clima Tá frio Deus abençoe Bobo Boa viagem Maria Regina Boa viagem Deus te abençoe Te guarde Tá Bom descanso Pra vocês também Rapaz do seu irmão Josimar Parabéns Felicidades Meu irmão Que Deus te abençoe Amém Deus abençoe Irmão Itarcy Irmão Itarcy Mandou um presente Adiantado Neurides Pra nós aqui Mandou um boné Lá de Portugal Pra nós Foi benzo demais Fiquei ferido Com o boné Ei Bom tercio Um abraço Neurides Bom dia Pra você Pai de senhor Neurides Rapaz de senhor É bom que o Luan Chegou cedo hoje Irmão Josimar Rapaz de senhor Todos os ouvintes Tá rádio Nazareno Eu pensei que ia chegar aqui Já ia encontrar o Luan Mas até agora Tá atravessado na cama Ele atravessou Bom dia Bom dia Bom dia Para todos O homem Tá É Já atravessou mesmo Tá atravessado na cama Vamos ver se daqui a pouco Ele chega Vamos ver Até dez Pra meio dia Tá cedo ainda É Tá cedo ainda Bom dia Pai de senhor Pai de senhor Aqui é Creusenite Comodoro Ó Creusenite Estou passando Para te parabenizar Obrigado Aniversário Hoje né Que Deus te abençoa Te dê muitos anos de vida Saúde Prosperidade Vindo da parte do senhor Pra sua vida Que você continua sendo Essa pessoa Abençoada Nas mãos do senhor Glória a Deus Amém Que traz alegria Todos os dias Pra nós Pela manhã Que Deus te abençoa Amém Aproveita bastante Esse dia Um abraço Fica com Deus Amém Creusenite Obrigado pelo carinho Tá Opa Pera aí Vai sair o áudio aqui Se não abrir Não sai Amém Elza Esposa do meu Saudoso amigo Fernandinho Eu faria certa Programação Pra você Pra irmã E Cira Pra toda sua família Feliz aniversário Tá Amém Irmã Elza Irmã Elza Irmã Elza Irmã Elza Não posso esquecer Irmã Elza Um abraço Irmã Elza Deus te abençoe Irmã Elza Um abraço Deus te abençoe Tá Obrigado pelo carinho Alô irmã Maris Irmão Anis Aí no Jardim Dourado Em VG Bom dia Pai do senhor A paz do senhor Irmão Josimar Soares A paz do senhor A todos Da rádio Que Deus continue Nos abençoando Sempre Eita glória Irmão Gerson Irmão Mônica Também no Jardim Vitória Cretão Bom dia Cretão Cretão Tá fazendo caminhada Será que Cretão tá fazendo caminhada Tem que falar baixinho Eu acho que ele tá Fazendo exercício No pescoço Eu não queria Falar essas coisas Acorda Cretão Acorda Cretão Acorda Luan Ele tá Ele tá Foi encaminhado Será Acho que ele tá dormindo ainda Tá Foi encaminhado Na cama Só o pensamento Ele tá cansando Então foi encaminhado Tocou berrante Pra acordar ele Ô João Figueiredo A paz do senhor Irmão Josimar Manda aqui A paz Para Para o senhor E pro presbítero Irmão Zé Carlos Deus abençoe João Figueiredo Compromisso com a verdade Né Oliveira Feliz aniversário Irmão Josimar Que essa data Se repita Só até o arrebatamento Da igreja Que Deus se abençoe Amém Um abraço Né Oliveira Lá em Nova Mutu Nos acompanhando Todos irmão Nova Mutu Pastor Nilson E Pastor Washington Maria Rosa A paz do senhor Irmão Josimar Parabéns Felicidade Muitos anos de vida Que o senhor Jesus Lhe cubra de bênçãos E grandes realizações Irmão Josimar Louvado seja A Deus Gratidão a Deus Pela sua vida É que eu E meu esposo Odário Desejamos Aí é o senhor Irmão Josimar Amém Um abraço Irmão Odário Um abraço Irmã Maria Rosa Deus continue abençoando vocês Em nome de Jesus Irmão Nereu Aparecido Tá dizendo que Aqui no Japão Dezoito horas e quarenta e quatro minutos Rapaz Já estão jantando por lá Dezoito e quarenta Dezoito e quarenta Amor Ô Nereu Um abraço pra você Nereu Aparecido Deus te abençoe Deus te guarde Em nome de Jesus Irmã Também Jesus Vanívia também Lá no Japão João Figueiredo Parabéns Irmão Josimar Que Deus te abençoe Com paz Saúde Prosperidade Feliz aniversário Amém João Figueiredo Deus abençoe Manda um alô pra minha esposa Meire Cráudia Ô Meire Deus te abençoe Deus te guarde Tá bom Você irmão Ronaldo Reis E toda a família Em nome de Jesus Márcia Santana Pedido de oração Pra Márcia Santana Vamos estar orando Tá bom Irmão Márcia Deus te abençoe Deus te guarde Que dê aquilo que você precisa Conforme a vontade dele Nilvacir Fernandes Bom dia Paz do Senhor A todos Na escuta de Luca De Rio Verde Feliz aniversário Irmão Josimar A paz do Senhor Irmão Neurides Um abraço Para toda a sua família Minha amiga Ozanil Você conhece? Bom dia Irmã Nilvacir Fernandes Um grande abraço Pra vocês Na paz do Senhor A Nil mandou também Um abração Pra você Tá Damos com saudade De vocês Qualquer hora dessas Nós aparece por aí Por Lucas do Rio Verde Terra abençoada Um dia maravilhoso Pra vocês E pra você E pra toda a sua família Na paz do Senhor Que maravilha Irmã Naide Irmão Gil Meus parabéns Irmão Amém Deus abençoe Irmã Naide Irmão Gil Um abraço Pra vocês Aprendi a armar Fazer que nem o pastor Robsolome Aprendi a armar De graça É isso aí Não precisou pagar não Aprendi a amar Vocês de graça Glória a Deus Por isso Parabéns Josimar Que Deus te abençoe Nesta data Sempre Feliz aniversário Irmã Terezinha Deus abençoe Irmã Terezinha A gente vai tocar Louvor Ô Josimar Meu querido Pai do Senhor Mais uma vez Pai do Senhor Irmão Deus abençoe o Senhor Com essa data Vem se repetir Como o Senhor diz Só até o rematamento Aleluia Amém Vai ser uma honra Só cuidado De decepcionar Porque o povo decepciona Comigo Sou muito grande Amém Obrigado Irmão Zé Carlos Deus te abençoe Pai do Senhor Obrigado pelo carinho Irmão Zé Carlos Eu vim todos os dias Todos os dias Se ele não é o primeiro A mandar mensagem É um dos primeiros Porque está uma disputa Entre ele e o Grayson O Grayson Duro Também disputa e disputa Que é uma beleza Irmã Rosimeira Auxiliadora Bom dia Irmão Josimar Soares E Creiton Fernandes Manda paz Aqui para os irmãos Do Jardim Passaredo Deus abençoe vocês Do Jardim Passaredo Um abraço para vocês Bom dia Paz do Senhor Jesus Glória a Deus Eu Osana Pinheiro Do Corvo do Campo Já estou ligadinha Nesse lindo programa E ofereço para todos Que estão ouvindo Fique na paz Amém Vou com mais um aqui Para a gente pular Tem muita mensagem A paz do Senhor Oh rapaz Olha quem está falando Feliz aniversário Obrigado Eu vou Um abraço Deus te abençoe Amém Em nome de Jesus É Luziane Luziane Glória a Deus Amém Marinil A força Saúde Continue Nessa força Nesse ânimo Que você tem Deus é contigo Um abraço Um abraço Irmã Marinil Vai um bolinho aí Para Luziane Luziane Que é bolo Que é bolo Luziane Oh Luziane Mas Senhor Eu também estou querendo Luziane Se você encontre ele por aí Fala comigo Que eu quero achar ele também Onde que está o bolo Fala para nós Onde está Nós vai atrás dele Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Opa Ovo que é bom Agora Vem cá Vocês vão ficar só Proziano mesmo Tem base no trendês Não Tem base não Tem base não Tem não Canta aí Daniel e Samuel A história do Chico A gente volta já Já seis horas Opa cinco horas Cinquenta e cinco minutos Repita Cinco e cinquenta e cinco Tchau 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 que maravilha hein, 6 horas em ponto na capital de Mato Grosso, 6 horas em ponto, eu já quero já agradecer a todos vocês que estão mandando mensagem para nós aqui tá, Deus abençoe vocês, eu sei que tem muita mensagem aqui gente, muitas, 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 e glória a Deus por isso, feliz, feliz e agradecida a Deus, sou pela vida de vocês, que todos os dias interage conosco, todos os dias tá participando conosco, né irmã Rosimeira Auxiliadora, é, desejando parabéns irmão Josimar, que Deus derrame chuvas de bênção na sua vida e muitos anos de vida, é, saúde, abraço, abraço irmã Rosimeira Auxiliadora, Deus abençoe, Jefferson Almeida também, bom dia, pode ser irmão Josimar Soares, é, é, parabéns, feliz aniversário, irmão Josimar Soares, amém, Deus abençoe irmão, Jefferson Almeida, obrigado pelo carinho da audiência, ô irmã, é, Rosimeiro, também tô procurando, irmão Rosimeira, se a senhora encontrar por aí, fala pra mim que eu vou atrás, tá, Maria de Lourdes, parabéns irmão Josimar, que Jesus renove suas forças e sua, e, é, vos abençoe sempre isso, é, forças e sua voz, ah, sua voz, pra sempre alegrar nossas manhã, irmã Lourdes do bairro, de Barra do Bulgres, ô irmã Lourdes, Deus abençoe, tá, obrigado pelo carinho da audiência, tá, obrigado a todos vocês de Barra do Bulgres, pai do Senhor, João Mano, olha aí eu aqui, bom, Deus continue abençoando grandemente vocês, amém, pastor João Batista, obrigado pelo carinho da audiência, vamos pro apoio, a gente volta já já, que o Luan acabou de chegar, seis e dois ele chegou, pra ele não falar que chegou cinco pras cinco, cinco pras seis, eu voto já, seis horas e dois minutos, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todo mundo aí da rádio, que todos tenham uma semana abençoada, um dia muito abençoado, com muita paz e com muita saúde, gente, e por falar em saúde, gente, preste bastante atenção no recado que eu vou dar agora, eu quero falar, gente, de um produto que é lançamento e tá fazendo o maior sucesso aqui no Brasil, é literalmente um espetáculo, pra você que tá sofrendo aí com artrite, artrose, osteopenia, osteoporose, fibromialgia, bursite, hérnia de disco, bico de papagaio, reumatismo, não aguenta mais com aquelas dores fortes no joelho, aquela dor na coluna, aquela dor no quadril, falta de mobilidade, nervos totalmente atrofiados, calma, gente, calma que tem solução, não precisa viver na fase do condor e não precisa juntar tudo e jogar fora, chegou, gente, o Articulark, a nova fórmula premium, enriquecida com magnésio, condroitina, cúrcuma, UC2, vitamina D e a única, gente, a única no Brasil que possui o ácido hialurônico, gente, a combinação da condroitina com o ácido hialurônico faz a ativação do líquido sinovial, que tem como função lubrificar as articulações, restaurar toda aquela cartilagem que foi perdida e paralisar toda a sua dor, chega de fazer aquelas infiltrações, porque além de dolorosas, são muito, muito, mas muito caras, só quem já aplicou sabe do que eu estou falando, sabe do sofrimento que é, agora você nunca mais vai sofrer com dores e muito menos com as injeções ou com as infiltrações locais, porque o Articulark, ele tem tudo, mas tudo o que você precisa em uma única fórmula e o melhor de tudo, gente, não tem contraindicação, qualquer pessoa pode tomar, tem registro na Anvise, Ministério da Saúde, então, gente, é 100% garantido e atenção aí agora, você ouvinte, somente para os 30 primeiros, somente os 30 que ligarem agora na promoção, eu vou dar 60% de desconto, é isso mesmo, gente, 60% de desconto, então, não perca tempo, não fique aí parado sofrendo com dores e ligue agora para o 0800-591-3310, 0800-591-3310, 0800-591-3310, ligando agora você vai ganhar frete grátis e de presente, eu vou mandar um gel massageador, Ice Premium, a base de Ora Pronobis, Ora Pronobis, que é conhecido como a santa planta, para acabar de vez com todo inchaço e com toda dor, anotou aí, gente, 0800-591-3310, pode ligar, que o especialista em saúde, ele vai te atender, você vai ser recepcionado por ele, ele vai entender a sua necessidade, vai verificar o que realmente você precisa e vai acabar e vai eliminar com toda a sua dor, gente, então, não fique aí parado, pare de sofrer com dores, não se acostume com a dor, porque a dor nada mais é do que um sinal que o próprio corpo nos envia de que algo tem que ser feito, de que algo precisa mudar e você vai mudar, tomando uma atitude e ligando para a Arc Suplementos, para adquirir o seu Articulark no 0800-591-3310, 0800-591-3310, viva sem dores com o Articulark da Arc Suplementos, excelência em saúde! Para lançar sua nova campanha, a Ginko recorreu a uma especialista em terrenos, que sabe onde cavar, correr e aproveitar cada metro quadrado de uma área, Anastácia, a nova colaboradora Ginko, e ela vai te dar uma pata, ou melhor, uma mão no seu sonho, Amicão Ginko, preço, parcelas e vantagens para você adquirir o seu Ginko, Ligue quarenta, quarenta e dois, dezessete e dezoito, e saiba mais! Ginko! Programa Viola Sertaneja Góspel Você precisa aproveitar as ofertas imbatíveis do Bendito Supermercados, da Avenida Carmindo de Campos, um supermercado com os menores preços da região, para você encher o carrinho, uma loja completa e com grande variedade de produtos, açougue com carnes de primeira qualidade, padaria, confeitaria, verduras e legumes, fresquinhos! Bendito Supermercados, na Avenida Carmindo de Campos, novecentos e quarenta e três, Jardim Petrópolis, e em Varsia Grande, na Avenida Mário Andreasa, Bendito Supermercados, excelência com preço justo! Mega Som, som profissional, instrumentos musicais e acessórios, há mais de trinta anos inovando no segmento de som para igrejas, e os melhores instrumentos musicais para o louvor, importando direto para o consumidor, a Mega Som tem os melhores preços e prazos que facilitam suas compras, aqui você pode confiar, em Cuiabá, na Avenida Prainha, bem no centro, e no Shopping Estação, no piso L1, Mega Som, meia cinco, três meia dois três sete sete zero zero. Está pensando em trocar de carro? Venha para Anjão Veículos, especializado em compra, venda, consignação, consórcio e financiamento. Veículos com procedência e garantia. Anjão Veículos, Avenida General Melo, mil trezentos e quarenta e nove, no Dom Aquino, meia cinco, trinta vinte e um, dezessete e doze, ou meia cinco nove, nove meia nove nove, setenta e quatro vinte. Venha para Anjão Veículos e saia de carro novo. Alô, amigo ouvinte! Você sofre com aquela dor insuportável no ciático? Sente formigamento, fraqueza ou câimbra nas pernas e pés? Cuidado! Em mais de noventa e cinco por cento dos casos, são sintomas de hérnia de disco. Mas fique tranquilo, aqui na Doutor Hérnia, podemos resolver a causa desse problema. Somos a maior do mundo, referência no tratamento de hérnia de disco, dores no ciático e demais patologias da coluna. Temos mais de vinte e cinco anos de experiência e atuamos em dezoito estados. Evitamos cirurgias na coluna em mais de noventa e cinco por cento dos casos. Não deixe para depois. Ligue agora, meia cinco, três três, meia cinco, vinte e dois, oitenta e um, nove, nove meia, nove oito, vinte e setenta. Avenida Brasília, Jardim das Américas, mil duzentos e vinte e quatro, Cuiabá, Mato Grosso. Sua coluna merece o melhor cuidado, Doutor Hérnia está aqui. Tratamentos modernos sem cirurgia, Doutor Hérnia, seu lugar é aqui. Não precisa estourar o orçamento da sua obra. A melhor negociação de aço e ferro para a sua obra é na Asofer. Asofer, não se arrisque, aço e ferro é na Asofer. Entrega ágil e rápida. Tudo em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Asofer, presente nas principais cidades de Mato Grosso. Sempre uma perto de você. Asofer, construindo um futuro sólido. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o Governo Federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br barra MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Curso Espanhol Missionário. Início das aulas, vinte e nove de julho. Com a professora Damaris Rastelli, na Fakes. Inscrições pelo WhatsApp meia cinco nove 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 zero três zero zero sete nove. Nove 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 zero três zero zero sete nove. A Nazareno FM apresenta Viola Sertaneja Gospel. Estamos de volta. Você ouviu nossos apoiadores culturais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto